Os pecados são transgressões da lei de Deus. Os atos humanos que vão contra a vontade divina. Mas afinal, o que é e o que não é pecado? Será que existe uma resposta para essa pergunta que seja verdadeira em todos os tempos da história? Ou será que a nossa ideia de pecado muda com o tempo? Todos que estão aqui com certeza conhecem, já viram, que os pecados capitais tradicionais, ira, gula, avareza, inveja e os outros, foram estabelecidos pela Igreja Católica há muito tempo como um padrão para que se pudesse acompanhar uma espécie de guia para a alma fiel. Estes pecados foram instituídos há muito tempo, foram instituídos por padres da Igreja Antiga. Esses pecados foram sendo transformados ao longo do tempo e deram origem a uma lista oficial que ficou pronta apenas no século XVII. Há uma mudança muito importante de valores sobre esses pecados. Por exemplo, a melancolia ou assédia se transformou em preguiça a partir do século XVII, com a ascensão de um modelo mais burguês de teologia, que pressupunha que não trabalhar era pior. E a partir de um determinado momento nós notamos inversões de valores destes pecados. Ainda no campo clássico, vou lembrar aos senhores que quando Dante Alighieri estabeleceu os pecados no inferno, nos nove círculos do inferno, colocou no segundo círculo do inferno os pecados mais leves, punidos com as penas mais leves, que eram os pecados relativos à luxúria. É o caso de Paulo e Francesca, casal que ele encontra, que tinham cometido um adultério e que ele encontra atacado por ventos muito fortes, ou seja, uma pena leve. E ainda acompanhados um do outro. A Divina Comédia foi escrita por Dante Alighieri no início do século XIV. Narrado em primeira pessoa, o poema acompanha a viagem de Dante pelos três reinos dos mortos. O inferno, o purgatório e o paraíso. Na primeira parte, Dante descreve o inferno, que é dividido em nove círculos concêntricos, cada um dedicado a um tipo de pecador. Os primeiros círculos, mais exteriores, lidam com os pecados mais brandos. A maldade dos pecados vai crescendo na medida em que se aproxima do centro, onde o próprio Satã é mantido prisioneiro. E no nono círculo do inferno, o mais pesado de todos, o mais difícil, no nono círculo do inferno, na última volta, o pior pecado que Dante imaginou possível na humanidade. O pecado mais grave, o mais violento de todos, que ele colocou na parte mais gelada do inferno, onde o próprio Satanás pune a pior coisa que ele imaginou. Eu não sei se os senhores podem supor qual seria a pior de todas, trair seu superior. Aquilo que no Brasil seria quase uma virtude, seria quase uma obrigação moral, seria quase um desejo para as pessoas. No caso de Dante, ele coloca lá no fundo, na última vala do nono círculo do inferno. O que já mostra que nós mudamos, não apenas em relação à lista dos pecados importantes, mas que importância nós damos. Após o século XIX, após a ascensão de Freud, o sexo ganhou uma importância muito maior. Nós passamos a dar ao sexo uma verdadeira obsessão. E aí, aquilo que para Dante é o mais leve, a luxúria, provavelmente hoje estaria entre os pecados mais hediondos, por exemplo, a pedofilia e outros crimes ligados à sexualidade. Esta mudança é uma mudança de época, e ela implica, ela tem uma certa ideia de que esta ordem é uma ordem estabelecida por Deus. É uma ordem imutável. É uma ordem que colocava o homem em determinada posição do universo. E esta ordem o homem tinha que aceitar e se adaptar. O homem medieval tinha muita ansiedade em relação à salvação. O homem medieval tinha uma hierarquia muito clara. Isto mudou por completo. Mas eu queria chamar a atenção para começar a sair deste campo, já que nosso enfoque não será exatamente religioso, que este teocentrismo de estabelecer um Deus, como na época de Dante, ou seja, que escreveu a Divina Comérsia no início do século XIV, este teocentrismo foi abalado profundamente. Mas as pessoas se esquecem que tirar Deus do centro da referência e passar a tornar outra a referência humana significa que o homem também se desloca com tudo isso. Nós não apenas deixamos de enfatizar Deus como processo, mas nós passamos a ter um comportamento distante. O que significa isso? Se vocês imaginarem a cena da criação do homem que Michelangelo pintou no teto da Capela Sestina, mando do Papa Júlio II, vocês vão imaginar que é claro que é uma cena que mostra que Deus criou o homem, como diz no Gênesis, mas significa que o homem é muito importante, porque afinal o homem foi criado no sexto dia. O homem coroou a criação. O homem é a coisa mais importante de toda a criação. Diz o Talmud judaico, com uma beleza muito grande, que Deus criou o homem após ter criado os vermes, para que o homem saiba que ele é mais importante que qualquer verme, mas para que ele seja humilde, para saber que Deus amou o verme primeiro e depois a ele. Essa duplicidade do Talmud é muito bonita ao falar desse ponto onde o homem é criado e que é teocêntrico, mas ao mesmo tempo e muito fascinantemente, este ponto de criação é também antropocêntrico, pela importância que tem o homem. Três abalos o nosso orgulho sofreu nos últimos 500 anos. Vamos voltar a um período anterior. Vamos voltar ao século XVI. O primeiro grande abalo, não estamos no centro do universo. Copérnico, logo em seguida Galileu, começam a nos dizer que não habitamos no centro do universo. Somos um planeta pequeno, girando ao redor do Sol, que hoje sabemos ser uma estrela de quinta grandeza. Terrível. Deus nos colocou num terreno baldio na parte B, de uma cidade pequena do universo. Segundo o abalo, Darwin disse que ao invés de termos ser criados e moldados pelo próprio Deus diretamente, descendemos de espécies que evoluíram a partir dos símios superiores. Ele foi acusado de dizer que o homem descendia do macaco. É pior do que isso. Os macacos são nossos primos. Descendemos de um ser ainda mais primitivo, que em determinado momento se dividiu entre os macacos e superiores, como os gorilas, os chimpanzés e outros seres humanos. Não somos mais criados do barro diretamente pelas mãos de Deus. Não estamos no centro do universo. Faltava alguém que no ano de 1900 lançou a interpretação dos sonhos e passou a dizer que também não somos tão racionais, porque disse Freud, o grande revolucionador do pensamento contemporâneo, que nós somos controlados por forças, de quais não temos consciência. Somos controlados por instintos que nascem de coisas muito anteriores e o homem racional, que não mora mais no centro do universo e tem como parente não os anjos, mas os gorilas, este homem caiu como Ícaro e Dédalo no mito, este homem caiu como Lúcifer, este homem caiu profundamente. Esta revolução de Copérnico, de Darwin e de Freud mudou a nossa maneira de nos encararmos. E curiosamente, ao invés de dar origem a um homem contemporâneo, centrado na humildade, centrado absolutamente na desestruturação das suas convicções, este homem da chamada pós-modernidade, talvez seja o homem mais vaidoso, o homem mais autocentrado de toda a história humana. Talvez seja esta uma característica bizarra do nosso tempo, porque desmontamos todos os sistemas metafísicos e todas as utopias. As utopias começaram a entrar em colapso e entraram definitivamente no século XX. Quando eu era jovem, ainda havia as grandes utopias, por exemplo, socialistas. É bem pouco provável que fora da Coreia do Norte, de Cuba e de diretórios acadêmicos da área de humanas, as utopias socialistas ainda tenham uma energia enorme. E os sistemas metafísicos, os grandes sistemas racionais, como Kantiano, os grandes sistemas abstratos ou não, também entraram em colapso neste mundo contemporâneo. A frase que se dizia na liturgia católica e se repete traduzida até hoje, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, batendo ainda no peito, Esta frase é substituída por uma ideia um pouco mais original que nós podemos encarnar na figura do Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Ou seja, se é meia culpa, eu posso dá-la para qualquer outra pessoa. A ideia do Homer, como típico cidadão americano, é que a culpa não é um processo que eu devo acarregar. Pelo contrário. A culpa pelas coisas pode ser atribuída a todas as pessoas. Pela internet circulam gráficos em quem colocar a culpa em caso de problema. Você cometeu um erro em quem colocar esta culpa e assim por diante. Há um eclipse atual, profundo e estrutural da ideia de responsabilidade. Vejam, por exemplo, a ideia tradicional voltando ao tema da criação. Deus deu ao homem um jardim perfeito, colocou Adão e Eva nesse jardim e deu liberdade para tudo, menos para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem antigo acreditava que a desobediência de Adão originou a culpa e o pecado original. E graças a isso deriva que todos herdamos desta condição pecaminosa que para os católicos só foi isenta Nossa Senhora pelo dogma da Imaculada Conceição. Hoje os homens olham para isso, para a árvore do bem e mal e dizem Bom, se Deus não queria que ela fosse comida, não devia ter posto no centro. Não devia ter dado o incentivo proibindo. Você pode fazer tudo menos isso. Deus não conhece psicologia. Se eu disser para uma criança, você pode mexer em tudo menos neste copo. Ela vai correndo e mexe neste copo. Faltou a Deus tato, por exemplo, de isolar esta árvore numa outra. E depois, por que proibir esta árvore? Só para criar tentação. O problema é Deus, não é Adão. Adão é um empreendedor. Tomou a iniciativa de comer da árvore para saber se era verdade. É um homem científico, empírico, inclusive. Adão foi testar se era verdade. E é um homem generoso. Eva podia morrer e foi ver se é a árvore de fato. E a serpente, segundo uma outra tradição, só conseguiu convencer Eva. Porque disse, é uma maçã, Eva. Come e emagrece. Ou seja, provavelmente, a desobediência que era para todas as pessoas um gesto fundacional da condição humana passa a ser uma culpa de Deus. Faltou a Deus habilidade. Revoluções do conhecimento e do pensamento alteraram para sempre o lugar do homem no mundo e no universo. E o novo homem não aceita a culpa dos pecados como o homem medieval. Na contemporaneidade, tudo é subjetivo. Até mesmo o pecado. Mas o que isso significa para os velhos pecados? Como o homem de hoje lida com a culpa de ontem? Pio XII disse no programa radiofônico para os norte-americanos que o pior pecado dos homens hoje é terem perdido o sentido de pecado. Pio XII está reagindo a essa chamada modernidade que dissolveu as responsabilidades. O Papa João Paulo II e o Papa João Paulo II e Bento XVI reforçaram essa ideia. Ainda há o demônio. Mas que o Papa precise lembrar que há o demônio é sinal que o demônio vive o seu pior momento biográfico no século XX para o XXI. Para alguns, por concorrência dos homens. Vejam, por exemplo, se eu pegar os pecados capitais e estabelecer sobre eles a reflexão contemporânea. A luxúria, pecado que Dante colocou no segundo círculo, é uma valorização do corpo. Qualquer manual de autoajuda manda que se eu não me amar, ninguém vai me amar. Se você não se cuidar, ninguém vai olhar para você. A luxúria é vista hoje como virtude. As pessoas buscam cada vez mais o cultivo do corpo e dos prazeres do corpo. As revistas dão dicas, apimente sua relação, seduza o marido, compre uma lingerie específica e assim por diante. A ira é vista como uma maneira de não guardar raiva, até porque dá câncer guardar raiva. Você precisa pôr para fora. Quem engole muita coisa tem tumor. É preciso ter uma liberdade em relação a isso. A ira é vista como pessoas contidas não são felizes. Pessoas têm que pôr para fora. Elas têm que fazer sessões de colocar essas coisas para fora. A avareza deixou de ser pecado para ser planejamento do futuro. Eu não estou sendo avarento, eu estou guardando para os dias difíceis. Estou pensando nos meus filhos. Estou pensando na faculdade deles e assim por diante. Não há mais uma noção clara deste pecado. A inveja é simplesmente estabelecer metas. Ou seja, não é que eu invejo o carro do vizinho, é que eu quero também chegar lá. Chega-se dizer, que é um absurdo teológico, inveja boa. Uma inveja branca. Uma inveja atenuada. Como se pudesse ser uma coisa dessas. A preguiça é lida como relaxamento. Pessoas não são mais preguiçosas, elas estão relaxando, desestressando. A preguiça é recomendada, um momentinho de preguiça, para a sua hora de preguiça e assim por diante. A preguiça é vista como uma virtude. A gula é quando você foge do padrão terrível da anorexia. É quando você decide não seguir mais o que a sociedade quer de você. Essa é a gula. Ou seja, você passa a pensar em inovar através de uma capacidade de pensar melhor. E, finalmente, o pecado original de Lúcifer. A vaidade, o orgulho. O pecado que dá origem a todos os outros é hoje visto como uma questão essencial para você ser feliz. Você tem que se amar. E se amar muito. E tem que se orgulhar disso. Eu me gosto. Com essa próclise errada, eu me gosto, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Ou seja, essa ideia é uma ideia de inversão de tudo isso, que faz surgir, e aqui é um ponto que eu vou fugir muito de um script tradicional, faz surgir o que eu chamo de três novas teologias. Três teologias, no sentido de que são três experiências que tentam sair do material para o abstrato e propõem uma leitura universalizante da história. Isso é uma teologia. São três teologias que talvez vocês nunca tenham visto classificadas como teologias. A primeira das teologias contemporâneas que responde a este novo homem é a autoajuda. Eu insisto e digo sempre, gente, chama-se autoajuda porque ajuda a quem escreve o livro. Por isso que é autoajuda. Não ajuda mais ninguém além de quem escreve. Quem escreve ganha dinheiro, logo é autoajuda. Senão seria ajuda social, coletiva ou alheia, né? A autoajuda tem dois dogmas teológicos. Se você não se amar, ninguém vai lhe amar. E segundo, o que você pensa acontece. É uma teologia vaidosa, porque nos torna deuses, demiurgos. O que eu penso acontece. Eu tive vontade uma vez, ao ler uma obra de autoajuda, chamado Segredo, de empurrar a autora de um prédio e dizer e agora voa, pensa que você pode voar, né? Porque o que você pensa acontece. É óbvio, o que você pensa se torna realidade. A autoajuda é uma teologia porque nos faz crer que somos deuses. Mais uma teogonia do que propriamente uma teologia. A grande teologia contemporânea, de um período que ninguém mais lê os grandes teólogos, chama-se autoajuda. A segunda teologia a este respeito é uma teologia associada às chamadas religiões neopentecostais, mas não apenas, que é a chamada teologia da prosperidade. Reze e você sairá do Serasa. Siga esta religião e você adquirirá tal carro. Adquira esta fé e você se tornará uma pessoa bem-sucedida. Não mais o Deus sacrificado, não mais o Deus sofredor do Gólgota, mas o Deus vitorioso. Com Jesus eu venço minhas dívidas. Essa teologia da prosperidade, avessa a tradição medieval, ela é muito forte hoje. Ninguém mais prega um Deus sofredor. Um Deus sofredor não tem mais lugar. Um Deus sofredor, usando um verbo que eu adoro de São Paulo, não orna. Um Deus sofredor não orna mais porque nós queremos um Deus vitorioso. Um Cristo na cruz chicoteado, um Cristo no deserto, não é mais um modelo para as pessoas. É um Cristo vitorioso que vai vencer o que me atrapalha no êxito, inclusive material. Família feliz, saúde perfeita e bens materiais são obtidos através da fé. É uma teologia da prosperidade que hoje faz sucesso, não apenas no cristianismo, mas em várias religiões. No vácuo das ideias medievais de pecado e culpa, a contemporaneidade pariu a autoajuda e sua teologia da prosperidade. Mas existe uma outra, uma terceira teologia que tomou o imaginário contemporâneo. Uma teologia de iniciativa, de autorrealização. É o império do sucesso. Essa terceira teologia chama-se empreendedorismo. Hoje, empreendedorismo é a pedra de toque de todas as pessoas, especialmente do mercado, para entenderem que sucesso e fracasso só podem existir se você não tiver ou não conseguir controlar seu empreendedorismo. Empreendedorismo é a chave do futuro. Empreendedorismo é tudo. Eu vou demonstrar a vocês que a ideia de empreendedorismo, nascido numa divisão tipicamente norte-americana entre winners e losers, a ideia de empreendedorismo é a das ideias teológicas a mais insidiosa, porque traz para dentro de mim a censura. Se eu fracassei, a culpa é minha. É a internalização absoluta dessa censura. O sucesso é minha responsabilidade, o fracasso é minha culpa. Ele ajuda as pessoas porque ele estabelece que coragem, ousadia, autoestima, iniciativa, faz parte do sujeito vitorioso. Isto é o empreendedorismo como processo. O novo homem que atinge a salvação não é mais São Francisco, não é mais Santo Antônio, não é mais Tomás de Aquino, mas é o empreendedor. Ele é o modelo de uma teologia imanente, de uma teologia da matéria, que atingindo aquele ponto, leva aos outros à felicidade. Este novo homem adquire a salvação mediante sua iniciativa pessoal, tal como o homem medieval. Mas não é uma iniciativa pessoal em busca de um além, mas é de um ic et nunc, de um aqui e agora. E o inferno dessa teologia é o fracasso financeiro e pessoal. Para isso há livros sobre empreendedorismo, para isso há treinadores pessoais que fazem coaching, ficam dizendo que você precisa confiar em você, você precisa ter metas, você precisa se desenvolver, você precisa colocar essas metas e repetir, eu posso, eu sou vitorioso. Isso que há alguns anos seria tido como esquizofrenia ou bipolaridade. Hoje é tido como consistência pessoal. O inferno atual é o fracasso. Vai para o inferno quem não tem iniciativa. Vai para o inferno quem não se planeja. Vai para o inferno a pessoa que não tem metas. Vai para o inferno a pessoa pessimista. Este é o inferno atual. Aquele pessimista que possivelmente seria o salvo na Idade Média, hoje ele é o condenado. Nós precisamos estabelecer medidas para esse empreendedor. Há uma nova soteriologia, sotere em grego salvador. Há uma nova teologia da salvação. Esta salvação não é mais uma salvação abstrata ou metafísica. Esta salvação é uma nova forma de evitar os seguintes pecados. Pecados que todo RH, que são os novos departamentos teológicos do planeta, sabem. Quem não é proativo, quem não colabora com a sinergia da empresa, quem não veste a camiseta, quem não tem metas, quem não recebe aquela notícia, vamos fazer um treinamento sábado à noite, oba, é tudo que eu quero, que bom, é a coisa que eu mais gosto e assim por diante. Quem não tem criatividade e assim por diante. Quem não sai da caixinha e outras fórmulas catequético-teológicas. São fórmulas. E essas fórmulas são feitas, como toda teologia, para prometer felicidade. Como toda teologia para dizer quem erra e quem é pecador. E como toda teologia se baseia numa prática, em grego, as queses, as cese, que é a prática teológica. E para isso vocês precisam de atividades e novos cultos. E esses cultos litúrgicos, em qualquer empresa, hoje se chamam reuniões. As reuniões, como toda liturgia, tratam de um tema abstrato. Tem que ter fé para acreditar na reunião. Existe um sacerdote oficiante e existe um rito. Este rito tem frases ditas por um e repetidas por todo. Há uns anos era o senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Hoje é bem-vindos à nossa reunião e as pessoas sorrirem, porque é importante ser feliz. Pelo menos é importante parecer ser feliz para fazer parte da equipe. Porque esta não é uma equipe de losers, é uma equipe de winners. E gente vitoriosa cresce. Eu vou mostrar a vocês, sem nenhuma crítica a esses livros, apenas para demonstrar que essa teologia tem hoje, nessa bibliografia do empreendedorismo, títulos que remetem a seu conteúdo religioso. Não é nenhuma crítica ao livro, é apenas para dizer como se aproxima o conteúdo religioso do empreendedorismo. O primeiro deles, o monge e o executivo. Ou seja, encontre seu sucesso no seu business através de uma prática monacal. O monge e o executivo, como reencontrar-se na vida dentro de um mosteiro. Vejam por exemplo, empreendedorismo dando asas ao espírito. Os títulos são religiosos, o conteúdo também. Só que tira-se a palavra Deus e coloca-se a palavra sucesso. Empreendedorismo para jovens, é uma espécie de juque ou de joque. Juventude operária católica, universitária católica. Empreendedorismo para jovens, aprenda desde cedo. É uma espécie de marmitzva, é uma espécie de catequese para a primeira comunhão. Como toda religião, é preciso fazer a vida dos santos. As hagiografias. A geografia, do qual o legendário é o exemplo maior, é quando você narra a vida dos santos e mostra seus exemplos. Os livros que mais vendem hoje são as vidas dos grandes empreendedores, como Steve Jobs ou Ike Batista. No qual eles contam como desde o ventre da mãe eram empreendedores. No qual eles contam que jogando dado ou jogando peão, eles já tinham medidas estratégicas para chegar onde eles queriam. E no qual eles contam deslizes. Steve Jobs, nesse livro, conta, por exemplo, que seu primeiro invento foi uma caixa telefônica que roubava o sinal da empresa americana para fazer interurbanos de graça. A Ike Batista conta que contrabandeou pedras preciosas da Europa para o Brasil como a sua primeira ação de empreendedor. Mas esses não são pecados, são sinais de empreendedorismo. São sinais de iniciativa. São sinais de energia. São sinais de que eles não pensam como os outros, que não contrabandeavam, por exemplo. Ou que não roubavam o sinal de uma empresa e assim por diante. Como toda a geografia, ela tem um sentido que nós chamamos de teleologia. Ela aponta para algum lugar. Vejam e leiam isso. E as pessoas leem essas biografias com o objetivo, imitar a vida dos santos. Todas as pessoas que leem essas biografias querem ter a cabeça do Steve Jobs. Funciona como a mulher que lê o livro como ser sensual. Ou o homem que lê o livro como conquistar mulheres. Não funciona, é óbvio. Porque Steve Jobs nunca leu um livro como ser Steve Jobs. Esse é o grande problema. São crenças mágicas, como usar a cueca amarela para ter dinheiro no ano novo. Como usar a calcinha vermelha para ter amor. São crenças mágicas. São crenças mágicas. Todas as pessoas que não têm dinheiro usam roupa amarela no ano novo para terem dinheiro. Os milionários não comem lentilha. Uma coisa importante para dizer para vocês no ano novo. Só os fracassados comem lentilha todo ano, repetidamente para terem dinheiro. E apesar da experiência, continuam comendo todos os anos a lentilha. Pelo menos enquanto ela foi baratinha. Essas crenças mostram que nós temos uma magia. Uma magia que substituiu a teologia medieval por crenças atuais. Absolutamente mágicas, absolutamente fora do padrão. O empreendedorismo é uma coisa curiosa porque nós vivemos a era da crença do empreendedor. Nós vivemos a era na crença que se nos esforçarmos, todos podem ser no Brasil um Ike Batista. Como se houvesse possível no Brasil o espaço para todos serem o homem mais rico do Brasil. Dentro dessa ideia do empreendedorismo, é muito curioso que nós nunca fizemos tantas coisas e nunca fomos tão improdutivos na história humana. Costumamos ser implacáveis e provavelmente soberbos ao julgar as gerações que nos antecederam. Os tempos mudam, as pessoas mudam, a sociedade muda. Mas se mudamos, mudamos necessariamente para melhor? Talvez não. Todas as pessoas quando envelhecem tendem a dizer que os jovens de hoje são piores do que a gente foi. Eles tinham só um sinal de idade. Não quer dizer nada. Esta reclamação tem mais de dois mil anos. Todas as gerações disseram incessantemente que os jovens são muito superficiais hoje e não eram. Eu digo uma coisa diferente. Todas as pessoas, jovens ou não, velhos, meia-idade, são superficiais hoje. Nós nunca dissemos tanta bobagem, tornada literatura ou filosofia. Nunca difundimos tanto conhecimento para dizer o óbvio. Há dois mundos e dois pecados nessa medida. Há dois mundos e dois pecados. Há um mundo que é um mundo tradicional, um mundo que floresceu para alguns nesse teocentrismo medieval. Há um mundo elaborado com regras claras e o mundo atual da subjetividade, no qual é válido se eu considero válido. Este é o mundo subjetivo atual. Este é o mundo da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman, esgarçado neste mundo líquido, Nesse mundo de plasma, nesses homens de isopor, neste mundo de espuma, que é o mundo contemporâneo. Para todas as idades e para todas as pessoas. Mais fácil de ser vivido, mas ao mesmo tempo muito mais plano do que jamais foi. Estes dois mundos e dois pecados nos fazem esquecer de uma realidade objetiva muito interessante. A primeira delas, dado divulgado esta semana, no Brasil de 2012, no Brasil que cresce a computação, no Brasil que supera algumas injustiças sociais históricas lentamente, mas recupera, no Brasil que a estabilidade econômica é notável neste momento, no Brasil que chegou ao mais longo período de democracia e eleições livres de toda a sua história, neste Brasil que está otimista sobre o seu futuro, neste Brasil, país do futuro na minha infância e hoje, aparentemente, país do presente, neste Brasil, nós temos neste momento, 704 mil crianças em trabalho infantil. Este é um dado objetivo. Então, no meio de tanta subjetividade que eu dei aos senhores sobre pecados, eu diria que estamos diante de um pecado concreto. Um pecado objetivo. Um pecado que não depende de interpretação. Fazer crianças trabalhar, seja qual for a ocupação, que não seja a escola e a sua formação, um pecado grave, imperdoável, porque a próxima geração vai ser punida por causa desse pecado também. E não apenas a próxima, mas o efeito de avalanche de tudo isso é permanente. Falamos que dos pecados tradicionais, ira, gula, inveja, avareza, para os pecados subjetivos e hermenêuticos contemporâneos, nós temos hoje uma mudança muito grande. E, ao mesmo tempo, se precisássemos sair do discurso da pós-modernidade e pensar objetivamente onde nós estamos errando, o primeiro, o mais grave de todos os erros, é o que nós fazemos com o futuro. Já que todo o pecado capital, caputo, cabeça, gera outros pecados. A ira gera assassinato, a avareza gera falta de caridade. O não cuidado com as crianças gera um Brasil defeituoso, um Brasil aleijado, um Brasil portador de uma deficiência muito específica. Ou seja, um Brasil que está dando um tiro no pé, não com 10, nem com 20, nem com 40 crianças, mas com 704 mil, considerando que isso é uma média do IBGE. Esse número pode ser bem maior. Onde houver uma criança trabalhando, nós estamos diante de um pecado contemporâneo, capital, grave, quase que insuperável, imediato. E dos pecados da nossa geração, a seguinte vai poder dizer o que nós fizemos em relação a isso. Se é para pensar num pecado social, o que nós transformamos em relação a isso. A noção de pecado, a noção de uma ofensa feita ao plano de Deus, a noção da ideia de que este plano de Deus foi feito por pensamentos e palavras, atos e omissões, fracassado pela minha escolha, deu lugar, como eu disse aos senhores, a uma noção absolutamente distinta, em que cada ser humano se estabeleceu a partir de si como referência. Entramos na era da subjetividade e as pessoas passaram a explicar os pecados a partir da sua percepção, dizendo com clareza absoluta, bom, isso não é pecado porque eu penso assim, assim é a sua opinião e assim por diante. A noção de autoridade foi substituída pela noção de subjetividade. A noção de hierarquia pela noção de total imanência das minhas escolhas e pelo total e absoluto colapso dos sistemas metafísicos. Porém, abstraindo esses dois campos, que a religião hoje cresce institucionalmente em praticamente todo o mundo, ao contrário do que se pensava no século XIX e ao contrário do que se pensava na década de 60, a religião institucional está mais forte do que estava há 50 anos. As eleições são dominadas por debates envolvendo igrejas. Eu vou passando pelos canais e descubro que as religiões dominam uma parte expressiva do leque de canais. As religiões vão bem e obrigado. As vocações prosperam. As igrejas constroem templos em geral. Há mais pessoas religiosas hoje do que havia na década de 60. E o Deus morto do século XIX, o Deus que Nietzsche proclamou morto no século XIX, deu uma ressuscitada forte, expressiva e expansiva na nossa sociedade. Não se pode dizer nem de longe que a religião esteja em crise. Só que esta religião, com suas novas formulações de teologia da prosperidade, ou com seus novos pecados, e no seu esforço, que muitas religiões têm, num esforço caritativo, não mudam o fato social que nós somos um país profundamente marcado por uma injustiça enorme, de não apenas oprimir adultos de toda espécie, de não apenas, como revela a lei Maria da Penha, sermos de uma violência com as mulheres assustadora. É assustador se vocês olharem os dados relativos à lei Maria da Penha. Uma denúncia a cada 15 segundos no Brasil de violência doméstica. Essas são as que chegam à delegacia. Os tapas avulsos, ou no varejo, não chegam. Só os do atacado. Ou seja, essas violências mostram que, por mais que as pessoas tenham se tornado ou desenvolvido a ideia subjetiva, por mais que elas pensem a partir dessa subjetividade, nós não podemos, nem de longe, supor que estes pecados objetivos, concretos, não ocorram, não sejam centrais, e não estejam na ordem das coisas mais importantes deste momento. E se alguém me perguntasse hoje qual a noção atual de pecado, quais são os novos pecados, eu poderia falar horas, historicamente, sociologicamente e filosoficamente de uma ressignificação dos pecados. Poderia estabelecer essas abstrações que, em parte, eu fiz hoje de um homem cada vez mais longe da ideia de culpa, cada vez mais longe da ideia de hierarquia, cada vez mais longe da ideia de autoridade, de um homem cada vez mais virtual, de um homem cada vez mais dado à representação das coisas. Tudo isso é verdade. Poderia citar a você centenas de livros sobre a pós-modernidade, sobre o mundo plástico e virtual. Poderia demonstrar que a internet está mudando a maneira de perceber as coisas. Poderia fazer reflexões variadas e importantes sobre um mundo da comunicação rápida que está tornando a linguagem sintética e as pessoas cada vez mais dinâmicas e, ao mesmo tempo, em vários sentidos superficiais. Porém, volto a dizer, nada disso, nenhuma dessas reflexões tiraria de cena o fato que, objetivamente e concretamente, nós temos pecados contemporâneos. E aquele que eu decidi dar ênfase maior, aquele que eu decidi enfatizar, diz respeito ao pecado relativo às crianças, aos crimes que são cometidos em relação às crianças especificamente. Ou seja, daqueles que têm menos chance de se defenderem da violência do trabalho, da violência sexual, da violência social e das outras violências. A ideia que eu tracei é que estes pecados tradicionais, estes pecados que animaram a culpa objetiva de uma humanidade que se considerava uma humanidade guiada por Deus e a partir de uma hierarquia. Lembrem que, na Idade Média, a certeza da condenação era dominante. A pesquisa do Ibope, feita nacionalmente, revela que quase 97% dos brasileiros acreditam que será salvo e a pesquisa incluiu população carcerária. Quase 97% dos brasileiros acham que irá para o céu e que Deus o ama de forma especial e que Deus vai levá-lo ao céu porque, afinal, ele já aguentou ou o cunhado ou a irmã ou a mãe ou a sogra ou o patrão, ele já aguentou, ele merece o céu e mesmo aqueles que estão nas cadeias dizem que já pagaram o seu preço. Não precisam mais fazer absolutamente mais nada. Todas essas pessoas, absolutamente todas essas pessoas cometem o mesmo estrutural defeito de ficarem discutindo subjetividade, ficarem discutindo subjetivações, ficarem discutindo questões relativas à minha percepção do mundo e, de novo, perdendo a noção clara, objetiva e direta do mundo concreto, dos seus problemas concretos. Eu queria, ainda na questão do trabalho infantil, sabe-se que, em determinadas épocas, não era considerado pecado. E o pecado como uma construção social do nosso tempo que converge de que é pecado crianças trabalharem. Em um tempo, isso foi necessário para manter a família. Pais tinham filhos para que eles trabalhassem para sobreviver. E, assim, eu queria ouvir suas considerações sobre isso que me deixa muito, mexe muito comigo pensar que isso, um dia, como construção social, pode deixar de ser pecado. Você toca num ponto central, que, para mim, historiadora, é claro, mas eu já vi que talvez não seja claro como é para você, para todas as pessoas. Todos os nossos valores são valores históricos. Todos os nossos valores foram construídos historicamente. Vou lhe dar um exemplo que geralmente choca as mulheres. A maternidade é uma invenção recente. Amar os filhos é um esforço de talvez 300 anos, um pouco menos. Na Idade Média não se amava os filhos. Alguém vai dizer, não, mas mãe é mãe. Sim, mãe é mãe na nossa cultura. Mãe é mãe, vaca é vaca, como diz a ideia. Mas é absolutamente histórico a ideia de que uma mãe deve amar os filhos. Se eu contar a vocês uma história infantil do século XVIII, em que dois pais com fome abandonam duas crianças na floresta para morrerem de fome porque faltou comida na casa. A história se chama João e Maria, Hansel e Gret. As crianças, por um estratagema, voltam para casa. Os pais, reincidentes, abandonam de novo na floresta. Essas crianças se perdem dessa vez. João errou na estratégia. E acham uma casa toda feita de glicose atrativa para crianças. Onde uma senhora de inclinações pedófilas atrai crianças para comê-las. Eles são presos para serem comidos, mas conseguem empurrar esta senhora isolada e idosa num forno e a matam. Roubam as suas joias e voltam para os pais duplamente assassinos, recheados de joias. E essa é uma história para crianças dormir. Chama-se João e Maria. Você conta essa história e diz a seu filho agora dorme bem. Mamãe e papai te amam, desde que não falte comida. Se afundasse uma galera no Império Romano... Galera era um navio, gente, é importante dizer isso. Se afundasse uma galera no Império Romano, se salvariam primeiro os homens, depois as mulheres e por fim as crianças. Porque os homens são mais importantes. As mulheres são secundárias e as crianças eram inúteis. então Montaigne diz perdi três ou quatro filhos no século XVI, mas nunca me causou muita dor. Porque as crianças morriam em pelo menos 50% dos casos, na média. Significa que amor às crianças é uma invenção contemporânea. E amor às crianças como elemento mais instrutivo e educacional do que produtivo é ainda mais recente. A evolução industrial inteira foi feita por crianças e mulheres. Toda a primeira etapa da revolução industrial é de trabalho infantil e feminino. Quando eu digo que isto é fruto de história, é que a história de fato nos transforma. E nós aprendemos coisas que não são evolutivas, mas aprendemos coisas com elas. E aquilo que não chocava antes, hoje pode e deve chocar. As pessoas acharam natural nos Estados Unidos até 1920 que mulheres não votassem. As pessoas acharam natural no Brasil até o Código de 32 ou a Constituição de 34 que mulheres não votassem. As pessoas acham natural na Arábia Saudita de hoje que as mulheres não tenham carteira de motorista, que elas não possam dirigir. Ninguém hoje negaria direito de direção à mulher no mundo ocidental, direito de voto à mulher, ou aceitaria o trabalho infantil como princípio. Mas um dia numa sociedade que tinha outro tipo de violência que era a nossa. Houve um dia que as touradas foram sinônimos de exercício interessante. E hoje as touradas são criticadíssimas e já proibidas em alguns lugares. Nós somos seres históricos. Nós trabalhamos com as coisas historicamente. Então, elaboramos valores que se transformam. E nos valores atuais é preciso pensar até do ponto de vista mais linear possível colocar crianças para trabalhar é fazê-las não estudar. Fazer crianças não estudarem é criar adultos ruins do ponto de vista do conhecimento formal. Adultos ruins do conhecimento formal deste ponto de vista só podem interessar a que tipo de pessoa e a que tipo de político e a que tipo de sociedade. Neste Café Filosófico, o historiador Leandro Karnal discutiu as muitas faces do pecado. Atravessando séculos de história, acompanhamos as transformações teológicas e sociais que mudaram nossa relação com esse conceito tão complexo. Esta e outras palestras você encontra na íntegra no site da CPFL Cultura. Tchau! 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 Tchau!